Olá, Brasil! Olá, senhoras e senhores do mundo cibernético! Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você assistiu ao AI Games na televisão e viu da décima até a quinta posição já desse nosso High Score, né? Então aqui, exclusivo pra vocês do YouTube, a gente vai trazer as cinco primeiras posições. Quais são os melhores jogos do Mario de todos os tempos? Vamos colocar na tela, então. No nosso quinto lugar, a gente tem Super Mario Bros., que é o jogo que moldou a franquia Super Mario, né? Foi o jogo que colocou a Nintendo e o bigodudo com grandes nomes do mercado e abriu caminho aí pra tudo que viria logo em seguida, né? Super Mario Bros., ele revolucionou a indústria dos videogames com a história de um encanador que só queria resgatar uma princesa que, pra sua frustração, nunca tava no castelo da vez. Na nossa quarta posição está Super Mario Galaxy! Esse jogo é lindo, cara! É o primeiro jogo de plataforma do Mario no Wii. Super Mario Galaxy é um deleite visual para os fãs do bigodudo italiano. O jogo sabe aproveitar muito bem os novos controles do seu novo videogame, né? E ele traz algumas das melhores trilhas sonoras e batalhas contra chefes da franquia. Além disso, poucas coisas foram mais divertidas e impressionantes do que viajar entre os diversos planetas do jogo. No nosso terceiro lugar, quem aparece é Super Mario Bros. 3! Olha só que coincidência! Eu sei, algumas pessoas vão reclamar pelo fato desse jogo receber uma medalha de bronze aqui no nosso pódio. Super Mario Bros. 3 foi muito importante pra franquia Mario Bros., pois ele estabeleceu diversos conceitos que até então não existiam antes na franquia. A adição de um mapa para os jogadores circularem entre as fases, novos power-ups, uma variedade de fases e ambientações que ainda não haviam sido vistas na época. Super Mario Bros. 3 foi extremamente inventivo, influenciou todos os grandes jogos que viriam na sequência. E no nosso segundo lugar aparece ele, talvez o que eu mais tenha jogado, hein, de todos os Super Marios. Tô falando de Super Mario 64! Se a posição anterior levou pelas inovações que trouxe a franquia, Super Mario 64 não poderia ficar de fora dessa lista, né? O jogo representou uma transição da franquia do 2D pro 3D, e fez isso de uma forma impecável, de uma forma perfeita, ainda mais se for comparado às tentativas que deram errado naquela época, né? Sim, Sonic, estamos olhando também pra você. A vida útil do game é gigantesca, com um universo enorme a ser explorado, e diversas, 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 diversas estrelas pra serem recolhidas. Talvez Super Mario 64 só perca em importância histórica pra franquia Mario Bros. para o primeiro Super Mario Bros. Ah, e aí eu já dei um spoiler, senhoras e senhores! Na primeira posição, Super Mario World! Foi o primeiro jogo da série no Super Nintendo que recebeu a missão de apresentar o potencial do novo videogame ao mercado, né? O Super Mario World, ele pega todas as inovações do seu antecessor e aplica de uma maneira melhorada nos jogos com diversos segredos a serem descobertos ao longo da aventura. Combinando isso aos variados mundos, belo e imenso mapa interativo, jogabilidade e trilha sonora refinados e a adição de Yoshi, um dos personagens mais queridos do ex-encanador, Super Mario World é uma obra de arte que marcou e continua marcando toda uma geração de gamers. Então é isso, senhoras e senhores! Sei que essa é uma lista muito particular, né? Super Mario é uma franquia que... acho que dispensa apresentações, cada um vai ter a sua lista, então independente se você concorda ou não, deixa aqui nos comentários também a sua lista de preferências aí da série Super Mario, dessa franquia maravilhosa, desse bigodudo encanador que certamente é o pai dos gamers, né? É um ícone e marcou gerações, marcou a infância, marcou a nossa vida e segue marcando, né? A gente tá na espera aí do novo Super Mario pra Nintendo Switch e claro que a gente vai trazer também aqui no AI Games pra vocês pra gente curtir e se deleitar com essa maravilha. Se você curtiu o nosso High Score, senta o dedo aqui no like, se inscreva no canal, ativa as notificações, vocês já sabem como é que funciona, né? Beijo nas crianças, tchau e benção e até o próximo High Score! Tchau, tchau!